Foi prorrogado até o dia 13 de dezembro o mutirão fiscal da Prefeitura de Cuiabá. O mutirão fiscal permite a negociação de débitos como ISFQN, multas de trânsito e PTU, entre outros, com descontos de até 95% em juros e multas e a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes. Os interessados podem aderir ao programa de forma virtual por meio do portal de serviços da Prefeitura, o www.cuiabá.mt.gov.br ou do portal Refis Online, o www.refis.cuiabá.mt.gov.br. Também há atendimento presencial disponível no posto da Procuradoria Fiscal. A iniciativa é conduzida pela Procuradoria-Geral do Município, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o TJMT. Cristiane Coelho com informações de Cuiabá, para o 90 Segundos da TBO.